Na tarde desta segunda-feira, deputados que compõem a Comissão de Educação se reuniram em caráter extraordinário. O colegiado apreciou o projeto de lei de autoria do deputado Rodrigo Minuto, que institui o programa Lei Maria da Penha vai à escola. A intenção da proposta é levar o assunto da violência doméstica para as salas de aula. Com mais conhecimento, os casos no futuro podem ser reduzidos e os estudantes também se tornam cidadão mais preparados e atentos para esse tipo de prática criminosa, que muitas vezes ocorre dentro de casa. A matéria já havia sido debatida na comissão, mas a deputada Ana Campagnolo apresentou uma emenda. Ela pede que os estudantes sejam orientados também sobre denúncias de falsos crimes de violência doméstica e que trazem grandes prejuízos para a sociedade. A emenda foi acatada pelo relator deputado Valdir Cobalchini e a proposta aprovada pelos parlamentares. Os abusos das acusações falsas prejudicam o andamento das verdadeiras vítimas de estupro ou violência que estão buscando atendimento jurídico, médico, enfim. Então, apenas para simplificar, e é uma emenda muito simples, nós acrescentamos apenas esse inciso quarto, que diz informar sobre o crime de denunciação caluniosa. Então, no momento em que o professor ou o convidado estiver falando para os alunos sobre esse tema, a importância e o direito das meninas de denunciar qualquer violação, convém também explicar que denúncias falsas, caluniosas e motivadas por qualquer motivo, né? Por vingança, sei lá, o que pode levar uma pessoa a fazer uma denúncia caluniosa, mas é muito comum. Devem ser evitadas, explicitando quais são as consequências e que essa falsa acusação de crime também é crime. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto